Em blog de Carlinhos, você é uma primeira dama de pedreiras, Dona Iris. Dona Iris, prazer. E eu quero que a senhora faça o seu sentimento, a alegria de hoje participar da caminhada das mulheres em pedreiras. Carlinhos, pra mim é uma grande alegria, satisfação de estar aqui hoje, junto com essas mulheres, porque sem ela também, né, eu conto com a ajuda de todas elas, pra excepcionar a Paulinha Lobão, que é a primeira dama do estado, assim como a Rosiana Sarnei, nessa caminhada, e estamos aqui para fazer bonito, porque as mulheres fazem bonito. Tá certo. Um dia de valorizar as mulheres. Um dia de valorizar as mulheres, né, então estamos aqui pra contar, né, nesse dia especial, né, da vida da Paulinha Lobão, de Rosiana Sarnei, estamos aqui junto com essas mulheres, para valorizar todas essas mulheres. E o prefeito acabou de dizer que passou o comando da cidade pra senhora, recepcionar a governadora, recepcionar a Paulinha Lobão, recepcionar-se prefeito da região, como a Eldina, a Edna, a Maura Jorge, então a responsabilidade é grande. É grande, mas estamos aí preparando um avulso, né, pra essas mulheres, preparando uma festa, preparando uma caminhada, e à noite um grande comando com essas mulheres. Tá bom. Convida as mulheres que vão estar assistindo daqui a pouco. Ah, quero convidar todas as mulheres que estão aqui convidadas pra esta caminhada, para vir nos assistir, nos ouvir às propostas dessas mulheres, junto com a nossa governadora, Rosiana Sarnei, e a futura primeira dona do Estado, Paulinha Lobão. Muito obrigado, primeira dona.